Oi, tudo bem? Oi, tudo. Como é que foi ter um filho autista nos anos 80? Como que foi a história? Naquela época era muito difícil, os médicos não conheciam esses problemas. Para eles era tudo deficiente mental. E como que foram feitos os tratamentos na época? Na época foi muito difícil, eu peregrinei muito atrás de médicos e os médicos não conseguiam decifrar o problema e cheguei até a terceiras discussões com um médico devido ao comportamento que ele tinha, aquele comportamento de autismo e eles não conheciam, achavam que tudo era deficiente mental. E como é que uma criança de deficiente mental conseguia fazer o que ele realizava de trabalho? Entendi. E quais eram os comportamentos diferentes que você percebia? Ele entendia tudo que a gente falava, explicava, mais a resposta não era condizente com a realidade que ele tinha. Então, tudo isso causava muita insegurança. A gente tinha uma incógnita do problema que ele tinha e para a gente que é mãe era uma situação dificílima, de ter um filho que não conseguia ser como outras crianças normais. E o que que ele fazia diferente? Ah, ele não dialogava, tudo ele mostrava, tudo. Ele, às vezes, quando eu não entendi, ele pegava, batia a cabeça na parede, ele ficava nervoso. Ah, é? E ele tinha quais comportamentos diferentes das outras crianças? Ele não se socializava, ele sempre vivia sozinho. Ele procurava nunca se agrupar com outras crianças. Ele preferia viver, sempre estar brincando isoladamente, da forma como que ele mesmo entendia o que ele estava fazendo, sem ajuda de ninguém. E aí, como que era a comida? A parte da alimentação? A alimentação dele era tudo diferente. Ele não comia tudo que uma criança a criança é normal, quando é pequena. É pequena, mas o problema dele mudou muito depois dos dois anos e meio, três, até então, ele tomava mamada, ele amamentou até a criança normal. Só após um certo tempo, depois que ele começou a tomar mamadeira, eu não tinha como amamentar, eu trabalhava e vivia na base de mamadeira e um dia quando a mamadeira quebrou, aí a coisa ficou bem difícil. Ah, é? Ele não quis mais? Ah, é? Ele não quis mais mamadeira? Aí ele começou a recusar mamadeira, aí ele partiu para outras coisas, aí começou a comer miojo, comia miojo direto. E... 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 Miojo e alguns doces, grosemas... E mudou muito depois de adulto? Hoje aí vai completar quarenta anos? Ah, miojo ele continua comendo até hoje, não mudou não, mas só que ele, hoje ele continua fazendo outros cardápios por ele mesmo quando ele quer ver na televisão e realiza o alimento. O que ele quer comer, tem vontade de comer. E a fala, como é que foi? A fala, ele começou a falar papai e mamãe só depois de 7 anos, mas ele com 5 anos, por exemplo, ele sabia decifrar todo o alfabeto, sabia ler o nome das ruas, conhecia toda, praticamente ele foi alfabetizado sozinho, lendo, estranho, copiando. Então ele lia, mas ele não, ele lia mas não falava? Ele sabia para ele, né? Ele que sabia o que ele estava fazendo, mas ele não se comunicava do que ele sabia. Mas a gente entendia porque ele conseguia realizar a leitura dos locais, tudo. entendi. Mas ele entendia tudo que a gente falava. No supermercado, por exemplo, quando ele interessava para comprar alguma coisa, ele mesmo já ia naquele local, escolhia e realizava o que ele estava interessado. Entendi. E se hoje você pudesse dar um recado para aquela mãe lá do começo da história, que percebeu que tinha um filho diferente, o que você falaria para ela? Eu orientaria procurar um médico que tenha experiência com o trabalho com as crianças autistas. Quanto mais procurar o atendimento dessa criança é melhor possível. Quanto mais cedo possível ser encaminhado para algum profissional que entenda o problema. Então tá bom. Você quer deixar algum recado? Conheço às vezes, conheço pessoas, às vezes eu vejo crianças, que às vezes em um ambiente social têm os comportamentos que o meu filho tinha e procuro conversar com a mãe e procurar um especialista, uma escola ou algum assistente social ou alguém que entenda o problema. Não para socializar no meio das crianças normais. Porque eles convivendo com criança, com um ambiente escolar de crianças normais é o que mais dá a facilidade deles entenderem o que está acontecendo no meio ambiente. Sem essa socialização com as crianças normais é difícil, fica mais difícil para essas crianças se adaptarem ali. Entendi. Então tá. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.